Música 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 Então vai-te que se bater no carro? E eles não piensam que são baratos e se matam E é barato e se matam E é barato e se matam Olha a carita essa negra aí Quando pareceu fora o seio de tudo E é barato e se matam Chegamos comadre Já vamos aqui no caminho Já vamos aqui no caminho Vamos bem aqui no caminho Está bem aqui